Olá pessoal, aqui é o Bruano e bem-vindos a mais um vídeo de Soccer Physics. Um jogo muito, mais ou menos, muito engraçado, na minha opinião. Dá para jogar com os vossos amigos, com o amigo vosso, só no PC, não da online. Portanto, este jogo vai ser um bocado engraçado, vá. Portanto, vamos a isto. One player, só para confirmar a seta é isto. First to five wins, ok. Ih, já perdi, muito bem, já perdi um golo. Ok, bola americana. Não, defesa. Ok, parece que mandei para fora demais. Pronto, defesa outra vez. Defendido, ai, raiz. Calma, calma. Não. Não. Bolas. Já comecei mal, pessoal. Oh, bolas. Não me dejes para outra pés. Boa, um golo. 2-1. Agora bola da praia. Não, 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 não. Não me marques, autogol. Não me marques. Não. Não. Muito bem. Ufa, safei-me, pessoal. Já ia ser autogol. Olha, eu acho que ainda não vou fazer nada. Não vou conseguir marcar. Não vou conseguir. Não. Toma. Ya. Não, não. Golo. E foi autogolo, porque ele é que tocou com a mão. Não. Não me mexo. Não. Nem penses. Toma, agora é que mexi. Ha. Não. Ai, ganda a gola que eles fizeram. É, salão. Olhe somos os... Olha como é que eles mexem as pernas. Oh yeah. São o cara daquí. Uhul. Uau. 3 a3. Defesa! Ih, foi golo. Foi autogol. Ele tocou na mão. Não. Defesa. E defendia. Foi fora da barra. Agora é Small Gols e é Polo da praia. OK. As bolsas estão bem pequenas e há, se agora reparei Ai, bolas, bolas, sorte, não, nem penses, não, não vou mexer Por mim podes fazer isso à vontade, eu não me vou mexer Não me vou mexer até marcar só o teu golo Não, 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 nem penses, não, 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 tá quieto Ok, pessoal, isto parece outra coisa Sai de cima de mim, meu, bota ela, sai daqui, puxou Da boca do raio, e golo, aproveitei já Oh yeah, 3 a 5, ou seja, ganhei 5 a 3, a equipa azul é a maior O que é ela? Toquei bolas Yeah, bolas for the win, vamos fazer mais jogos Tô ready, vamos a isto First 5 wins, ok, e boa, já marcaram Ah, vem cá a bola Agora é Slivery, bola escurrugadio, não é bola, é o campo escurrugadio Ah, bolas, não Gool A ser cabeças Mas que raio Ah, não Ah, quase golo Foi eu, desculpem Bola de praia Ah, um golo, golo, bolas Defesa, não, eu quero defender-me Não, não, espera Não Ah, não Não, não Vem para trás, para trás, para trás Isso, muito bem Agora o outro também que venha para trás Outro que venha para trás Vai lá Boa, consegui Nem penses, haha Ok, ok, vai para a frente Isso, muito bem Oh, não Não Granda Esta foi uma grande defesa, meu Não Quase defesa, meu A sério Isto assim muito ruim, pessoal Ah, golo, golo Ah, raio Guarda-redes defendeu Ah, lá Ah, vamos, vamos, vamos Isto não é a hora de break dance Não Vamos Não Para de dançar Mexem-se Lentos, pá E tu para de guardar a bola Agora marca, marca Tu sai daí Estás no campo inimigo Não Fogo Ok, bola de praia Oh, meu Deus, pessoal Isto está a ser muito difícil Está a 3x3 Está a ser muito rinido É pro contra pro Contra o computador Mas pronto Sai da frente, jogador Autogolo Porque ele é que tocou Não fui eu Acrobatic Deve ser as personagens Deve ser as pernas Não Foi autogolo Vai lá Só falta um golo Quem é que vai ganhar? Eu ou o computer? Vamos a isto Não Defesa Eu sou um grande guarda-redes Eu não estou a fazer nada Mas daqui nada vai ser autogolo deles Ah, calma Eu acho que o campo está com um grande Para de me empurrar, meu Vai vir lá outra pessoa Vai ser golo Golo Oh, pá, fogo neste Yeah Vai ser golo E foi golo Bruano wins Ou seja, blue wins Oh yeah Vamos fazer mais um jogo Para finalizar o vídeo Meu, este jogo está a ser muito fixe Eu ainda não perdi nenhuma Oh, meu Ok, parece que perdi um golo Mas dou-lhe o pão tapé ao menos Não há árbitro, portanto É falta Para mim Ok, esqueçam Para-me chutar para a cabeça Não, para-me chutar para mim Não chuta para mim Não chuta para mim Não chutes Vai-te embora Sai daqui Não, não Não Raios Foi sorte Foi sorte Mas eu vou marcar Eu não acordei de tu Não Voga Não Não Bola de praia Ah, ai, ai Golo Esta foi sorte Não, não, não Não, defesa, defesa Ahhhh Olha, sei voar Oh yeah Acrobatics Mete a bola no mim Olha, olha Olha, olha Estou a dançar Uh, uh, uh Não, não, não Vai ser golo Não, nem penses Ah, quase golo Era dupla cabeçada Olha lá Golo, golo, golo Ai, não acredito que não entrou Eu não acredito nisto Antes de vira pessoal Devia ser golo Não é justo Oh, vai ser outro golo Outro golo Vai ser outro golo Vai lá outro golo E outro golo Muito bem Andes um burro Não, não Não, olha lá Cabalhota E golo Não, não Não Para trás, para trás Vem para trás Não é hora de practice Ah, quase que defendia Ah, pá Não, não, não Mais um jogo Não, não Nunca se vê Eu disse que era para finalizarmos o último jogo Mas eu quero acabar isto Toma, finalmente Eles começam sempre o golo Mas eu é que começo Portanto, vão se lixar porcos do raio Olha, vai ser outro golo Vai ser golo Vai ser golo Eu sei que vocês querem dar a mulha Mas... Foi golo Não, não Está quieto Não Foi golo 3 a 0 Ai, se eu marco 5 a 0 Eu vou... Ai meu Não Não Agora não temos cabeças Não tipo Eu acho estranho O guarda-lheira de mãos Para cima Ser cabeça É um bocado estranho Olha lá Golo, golo Não, golo, golo vai ser golo Olha vai ser golo Golo E os gatos estão a me dar um beijinho Mas pronto Não, defesa Boa Boa É bem Vai lá Quer ganhar se quiser Vai lá Quer ganhar se quiser Não 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 Gando da ponta B de bicicleta E golo Do Bruano E ganhamos o jogo Pois é pessoal Nós ganhamos o jogo Boa pessoal Espero que tenham gostado deste vídeo Não se esqueçam de deixar o like E o favorito Para me ajudar a crescer o canal Se vocês quiserem é claro E também não se esqueçam De me seguir no twitter E adeuuuus pessoal Fiquei bem